Nesse sentido, pastores, nós estamos discutindo essa questão acadêmica, mais voltada para o seminário, as pessoas que estão nessa faixa etária mediana, mas a família, no que diz respeito à educação dos filhos, o culto doméstico, há uma dimensão em que a família, desde a base ali, já começa a trabalhar essa visão vocacional, essa visão mais radical quanto a um envolvimento maior, por exemplo, aquela educação em que o seu filho está crescendo e você dizendo para ele nas entrelinhas do seu comportamento que vale a pena ser um ministro do evangelho, um pregador do evangelho, esse orgulho que deve permear a nossa educação, no sentido de que eu estou aqui casado com a minha esposa, nós frequentamos uma comunidade evangélica e em nosso café da manhã, enquanto tomamos o almoço, o jantar, o nosso filho está ali nos ouvindo conversar e nós estamos ali falando bem do nosso pastor e como nós estamos bem tratados e cuidados, alimentados na palavra, mostrando para o nosso filho como é digno ser pastor, como é sublime viver para a glória de Deus, ou então falando a respeito do trabalho de expansão missionária e falando para os nossos filhos nas entrelinhas do nosso comportamento, da oferta missionária, por exemplo, de que é muito digno estar lá em mares pregando o evangelho. E por que eu faço esse comentário? Porque às vezes, sem querer generalizar absolutamente, nós vemos em uma época em que dentro da minha experiência eu percebo que não há mais um prazer nas famílias em ver filhos pastores ou missionários, porque pastor é aquele camarada que eu não quero generalizar absolutamente, mas grosso modo é vai sofrer com o problema dos outros e não vai ganhar tão bem, missionária é aquela pessoa que, grosso modo, vai deixar grandes centros para viver uma vida difícil nos rincões do mundo e, às vezes, não com essas palavras que eu estou usando, mas ainda que indiretamente nós passamos isso para os nossos filhos e quando eles se tornam adultos, eles olham para essas realidades, não, puxa vida, não, pastor, não, missionário, não, vou deixar de tomar sorvete aqui, vou... Deixa eu contar uma história. Alexandre Magdal foi um grande missionário índio, ele dedicou a sua vida à evangelização daquele subcontinente imenso e, depois, já no final da sua vida, ele voltou para o seu país para fazer mobilização missionária e ele foi para as igrejas convocando jovens para se dedicar ao missionário e não havia reação, não é? E Alexander Macduff, então, disse, quando a Rainha Vitória pede os seus filhos para ir para as colônias, vocês enviam. Quando o rei Jesus pede os seus filhos, vocês não enviam. Eu quero que vocês saibam que eu vou voltar para a Índia para que os indianos saibam que existe alguém que está preocupado com eles. Meu Deus. Houve uma comoção na igreja e muitos jovens se levantaram e nós vamos. E uma coisa que nós precisamos lembrar é que, naquela época, que ia, por exemplo, para a Polinésia, de dez pessoas que iam, nove morriam devoradas por canibais nas ilhas. O que você acha de fazer missões desse jeito? Meu Deus. Então, e é aquilo que o professor Moisés falou, o avivamento espiritual é que fez com que as pessoas deixassem toda a prosperidade e o conforto das ilhas britânicas e dos outros países europeus para irem para esses lugares mais distantes. Então, é por isso assim que eu creio que nós precisamos... Aí entra isso, falando sobre os pais, que é uma pena que às vezes os próprios pais acabam transmitindo uma cultura muito secularizada, Exato. De filho mesmo ser médico. Isso. Não é? Isso é uma coisa... Por isso que eu tenho dito, né, assim, que nós precisamos lembrar, não é, que... Eu não estou por conta da escola dos pais, não é? Mas que os pais, eles possam receber ensino, educação otológica, para que eles possam compreender a sua função. Não é?